Daqui a pouquinho, uma palhinha do show Terceiro ano aqui Vem cá, Samuka Hoje com a companhia Triad Vai ser show Espera que vocês vão ver Meio com o palco ao lado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Mas eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Admirar Close your eyes And I miss you Tomorrow Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei Só de ver a ilha Descansa na tua luz Se cega minha boca Me enche de mim I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna... Eu sou feliz e agradeço Por Deus que Deus me deu Deixa a vida me levar Me levar Eu sou feliz e agradeço a verdade 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 Os primeiros eu usar Meu corpo binário é só Minha mente binária é só Mas só chove, chove Chove Galera, foi um prazer enorme Iluminura a ser criança na missão De cantar De dançar De atuar